Música Mãe, vou dançar oi quebradeira Para as novinhas solteiras E se amarra em dançar Música Bandido pra cima, inovando Com a perna virimbolando Essa moda vai pegar Porque o funk é cultura Segue o exemplo do nosso paciente Que dança homem e mulher Dança criança, dança velha Porque o funk é cultura Segue o exemplo do nosso paciente Que dança homem e mulher